Uma pesquisa revela que 75% dos brasileiros costumam se automedicar. São pessoas que compram remédios antes de consultar um médico. Pois uma campanha do Conselho Regional de Farmácia alerta para os riscos do consumo indiscriminado de medicamentos. Dor de cabeça, de estômago. Sintomas que provocam comportamento automático. Ir até a farmácia e comprar remédios que não precisam de receita médica. Eu me auto-medico para resfriar, para dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, então eu compro o que eu acho melhor. E tudo aquilo, remédio fisioterápico, esse tipo de coisa, que não precisa de receita. Apenas AS ou paracetamol. Apenas para uma dor de cabeça, um remédio assim. Normalmente a gente vai na farmácia, né? Para dor de cabeça, coisa simples, a gente normalmente, o que a gente faz? Pega como melhoral, um fontol, aquelas coisas, remédios caseiros, né? Uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade Industrial apontou que 76% dos brasileiros se automedicam. Destes, 32% aumentam a dosagem do remédio sem consultar o médico. A automedicação é perigosa e pode causar intoxicação. São essas e outras explicações que o Conselho Regional de Farmácia está transmitindo para a população. No Largo Glênio Pérez, tinha muita gente na fila esperando para medir a pressão e escutar os farmacêuticos. O uso incorreto de medicamentos como paracetamol, por exemplo, pode trazer complicações. O paracetamol, utilizado com muita frequência, por muito tempo, ele pode acarretar sérios problemas no fígado, por exemplo. Ou uma pessoa que bebeu, a bebida naturalmente já agride o estômago e faz um esforço maior do fígado. Se toma paracetamol para possível dor de cabeça como consequência disso, vai estar fazendo com que o fígado trabalhe muito mais. O Conselho Regional de Farmácia pede que as pessoas procurem sempre a orientação de um farmacêutico quando forem à farmácia. A campanha de conscientização termina amanhã, quando a ação estará na Assembleia Legislativa.